Oi e aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS Word F 15 é strike é eu acho que eu vou dar uma dica para vocês que estão sobre aquela parte do radar que é o terreno falou aí ela é só vou mostrar um negócio deixa eu carregar peraí deixa eu puxar saco para o canal aqui pessoal peraí só carregar um negócio aqui coisinha rápido vou dar uma dica para vocês peraí peraí Beleza só carregar aqui peraí peraí pessoal Beleza habilitado 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 e e e peraí deixa nos 500 pés vou dar uma pausa aqui beleza estou na pausa esse sistema de radar de mapeamento de terreno peraí eu vou mostrar uma graça para vocês peraí deixa eu tirar esse som daqui senão me atrapalha ali peraí peraí vou dar uma dica coisa rápida é não esse aqui é meu manual peraí lá no manual original do DCS lá na pastinha dos seus manual você vai na página peraí 270 exato 270 peraí 271 beleza aqui na página 272 tem dois é três vídeo que o pessoal da raiz e ban fez sobre sistema de mapeamento de terreno três três vídeos três vídeos você pega o seu manual eu acho que isso só funciona página n pc não sei se no celular se você vai conseguir clicar aqui a página a página vai mouse 272 272 272 deixa eu carregar aqui aqui ó página é introdução um e eu já cortei o áudio aqui sai como é com youtube com essa baboseira de direitos autorais né peraí ele é o e ele fez três vídeos sobre entrou no caso aqui a introdução ela acha que o vídeo tá em inglês né pessoal mas se tem legenda você pode a que que é isso aqui ó e aí é o meu aqui já cai automaticamente o português deixa eu só dar uma melhorada aqui para vocês e é um vídeo de nossa senhora 35 minutos só de introdução é só aquele negócio né a vida não é fácil não né você tem de aprender você tem de deixa de ligar esse aqui vocês quiser que coloca lá é um vídeo de 35 minutos ele tá dando uma introdução sobre o sistema rapaz do céu ainda bem que eu não passei por isso mas que negócio 35 minutos o cara falando se você não aprender alguma coisa ele deve tá mostrando a teoria como funciona os detalhes e é um vídeo noturno aí ele fazendo o teste aqui deixa eu voltar lá peraí deixa eu voltar lá esqueça uma dica pessoal é só para vocês aprenderem como eu como eu sempre diga aqui no dcs o outro você tem de ler o manual aqui na parte 2 ele tá mostrando fly up deixa eu clicar aqui beleza beleza vou dar um ajuste aqui é outro vídeo aqui já é mais curto 12 minutos peraí deixa eu dar uma avançada aqui ele fala 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 explica 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 depois faz um teste para vocês verem aí ó se você tiver alguma dúvida ou se eu não fui muito claro no que eu tô falando nos vídeos pode acessar esses vídeos aqui ó tá em inglês é o cara que montou e fez os vídeos para vocês lá nas missões de treinamento e acredito eu né e aí ó o sistema funcionando é e aqui ele tá na unha não tá no piloto automático não aqui a luz do piloto automático tá desabilitada por isso que eu falei usar esse que na unha não sei para quê ele eu ligo no piloto automático vai amigão trabalha para mim que eu tenho que concentrar em outra coisa aqui tá tá fazendo tudo na mão filho é na mão e ele pode né eu não posso eu tô aprendendo e no 3 tem 3 vai ou criatura volta a e tem um 3 que navegação noturna deixa eu ver isso aqui Ah que ele já tá usando piloto automático deixa eu ver que que esse ah eu acho que eu sei que 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 é pera aí o que deve é nesse vídeo colocamos o terreno faloei e fr em um contexto de missão aqui ele montou a missão beleza 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 só que a altitude dele aqui tá alto eu sei que no no sistema eu acho que eu preciso ver esse vídeo aqui eu quero ver como é que ele configurou para voar em altitude alta deixa eu ver exato exato 5.000 pés e não tá com piloto automático ligado também não também não faltar com laser ligado não tá não deixa eu ver a mais que que ele falou aqui não está com piloto automático ligado também não acho que ele quando ele entrou na missão a deixa eu ver se é isso mesmo aqui tá com piloto automático ligado ligado aqui tá desligado que ele já tá usando o sistema só que na mão ou seja na unha na unha a unha a unha a unha aquele ainda tá usando tá tá usando ainda beleza beleza e se queira só uma dica pessoal acessa o seu manual original do dcs f15e striker na página 272 tem três vídeos de introdução aqui sobre sistema de navegação terreno faloei mapeamento de terreno valeu pessoal naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha aí se não gostou pode dar o dislike mas o principal e aqui no youtube é que vocês têm que compartilhar o vídeo se você não compartilhar o vídeo o outro e não distribui se o youtube não distribui você nem sabe que esse canal aqui existe valeu fui o 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